AAAAAH Não é muito importante ver isso Não é muito importante ver isso Não é muito importante ver isso Não sei se não consegue xixi Não sei se não Não sei se não Não sei se não Não sei se não Caralho, Felipe tá... Faz aula no banheiro já Tá batendo punhete, filho da puta Ah, peguei você, né Aô, caralho, porra, velho Porra Porra Já pensou o de esquerda, né A cobrança Ele e Tafarel Vai partir com o cu Na perna esquerda Ele e Tafarel Sai, 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 sai Que é sua Tafarel Melão Parar, filha da puta Faz tempo que você não faz isso Entra Para, anda Para, toma no seu cu, filha da puta Eu só gravei melão Para, toma no seu cu E aí E aí E aí Ele não acorda, velho Boris Acordou E aí Bom, gente, ali vai fazer fogo Se não estragar a churrasqueira Tá bom Você só precisa de um projeto de chama Com um pouquinho decorado Para fazer assim Eu até falei que explodiu a churrasqueira E deu Estourou a churrasqueira Aháááááá Mas que contorno Boa tarde Na perna daha Háááááá Tiza 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 A E aí o cara fica aqui na casa do amigo, bebendo um energéticozinho, enquanto isso o terroristazinho dele faz o que? Não faz nada, ele só vem aqui no carro, e roia a borracha da porta, Pega minha cueca, solta minha cueca, cara da puta, pega minha cueca dentro do saco, meu dinheiro, minha carteira toda alenhada, toda alenhada minha carteira, porque isso aqui também não vale nada, roia o freio de mão, sai daqui que é porinha, moleque, esse é o cachorro terrorista, cara, olha aqui, olha aqui, meu cartão de crédito, meu cartãozinho, ele comeu 300 pila pelo menos, ou 500, não sei, e assim vai, Ai meu Deus, ai meu Deus, seu tibinga! Você fez isso com a lixeira, por que que você fez isso? Você sabe que não pode, né? Você sabe que não pode fazer isso, não vem com essa cara não, não vem com essa cara que você sabe que não pode, eu já expliquei pra você, Não quero mais isso, tá bom? Não quero mais, olha que bagunça, olha que bagunça, Spock Que feio Gente, esse corpo tá muito parado, por favor, agitação, o que que é isso? Ninguém fala mais nada, ninguém fala mais nada, o que que é isso? É brincadeira, gente, por favor, agitação, tá muito chato isso aqui, hein, ô, puta vida Conteúdo apenas para divulgação e divertimento do nosso público Se gostou do vídeo, deixe seu like, favorita, compartilha com os amigos nas redes sociais Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos Vídeos novos às segundas, quartas e sextas-feiras sempre às 18 horas Se você for proprietário de um dos vídeos que postamos no canal e deseja que ele seja removido ou que colocamos os créditos Por favor, entre em contato conosco através do gmail canalosviralatas.com Assim que recebemos a mensagem, a gente vai apagar seu vídeo mais... Não é muito tarde disso, não é muito triste, isso é difícil, assim consegue se... Caralho, Felipe, tá? Faz aula no banheiro já, tá batendo banheiro, filho da puta Ah, peguei você, velho! Aô, cara! Porra, velho! Porra! Porra! Que é o pessoal descer, velho! A cobrança, ele e Tafarel! Vai partir com o clube, na perna esquerda, ele e Tafarel!